Quando um operário foi ser presidente, diziam que ele não tinha estudo. Quando uma mulher foi comandar a nação, diziam que faltava experiência política. Quando um jovem quis ser prefeito, diziam que era cedo demais. Na vez do bancário, diziam que faltava preparo. E quando um candidato prometeu manter o OP, alguns não acreditaram. Mas o povo sempre sabe quando chegou a hora. Manuela Prefeita Manuela Prefeita